Você já ouviu falar da tríade de santer? A tríade de santer é uma condição médica na qual se associam três doenças, a polipose nasal, a asma e a alergia ao ácido acetil salensílico, o AAS. Na polipose nasal você pode sentir obstrução do nariz, geralmente dos dois lados, coriza e redução do olfato, às vezes perda completa do olfato. Uma outra questão também que a polipose pode levar é um quadro de sinusite crônica por comprometer os seios paranasais, inclusive levando a dor de cabeça contínua e de longa duração. Se você tem esses sintomas, procure um especialista. Agora, se você gosta desse tipo de dica, informação médica sem fake, eu te convido a se inscrever aqui, me seguir aqui, porque sempre trarei novidades.